Olá, olá, bom dia para você que é na casa da namorada para tomar um cafezinho É mesmo, é? É gravido em outro mundo quando escuto esse Um é gravido em outro mundo quando escuto esse Ah, opa, ah, tudo mais, é, desculpa, outra letal, desculpa, já, o que eu nem te posso? Ah, é, desculpa, já, o que eu não sei? Ah, é, desculpa, já, o que eu não sei? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thanks. Oh, get ready for some trouble. Eu vou digitar. O que temos aqui? 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 O que temos aqui?